Moçambique e Cabo Verde vão protagonizar a partida da segunda jornada esta sexta-feira no estádio Félix Opeti Bunim. No lançamento deste jogo, Chiquinho Conde disse que os Mambas vão entrar respeitando o adversário. Existe, peço sendo humildemente a minha equipa, é que não sejam demasiado grandes para fazer as coisas pequenas que terão de ser feitas. As coisas pequenas é entrar concentrados, humildes sempre, respeitar o adversário. A seleção de Moçambique continua a trabalhar e há dúvidas quanto à presença de Clésio Bauque no 11 moçambicano. O Clésio tem estado a fazer tratamentos intensivos para ver se consegue recuperar até a hora do jogo. Por seu turno, Edmilson Dove disse que a equipa vai entrar motivada de forma a honrar os 30 milhões de habitantes que são os moçambicanos. Não estamos a ajudar somente por nós, mas pelas nossas famílias e por mais de 30 milhões de moçambicanos que têm nos apoiado desde as fases de qualificação até então. Todo o grupo está motivado e não viemos aqui para ser mais uma seleção. Viemos aqui para demonstrar aquilo que valemos como nação e esperamos assim o fazer para trazer a honra e orgulho ao nosso país. O selecionador de Cabo Verde, Pedro Brito, ou simplesmente Bubista, fez antivisão do jogo que as Tubarões Azuis vão realizar frente a Moçambique Bubista. Disse que a sua equipa vai procurar vencer, ainda que reconheça as potencialidades dos Mambas. Moçambique tem demonstrado boa organização, tem bons jogadores, nós fizemos análises, fizemos sempre como equipa, queremos abordar o jogo da melhor forma possível. Acho que o Moçambique, tanto na fase defensiva como na fase defensiva, tem bons argumentos. Moçambique e Cabo Verde serão frente a frente pela sexta vez. Nas anteriores cinco vezes, Moçambique ganhou duas e Cabo Verde ganhou outras duas vezes. Uma partida terminou empatada. Vamos ver qual é que será o desfecho dessa partida de sexta-feira, importante nas contas de qualificação para a fase seguinte, tanto de Moçambique como de Cabo Verde. De Abidjan, Alfredo Júnior seguindo a rota dos Mambas no CAN 2023.